Aproveitar e já vou ver aqui essa parte também Sopinhas da Knorr, tá? Eu acho carinha até, ó R$1,79, R$1,64 Creme Cange de galinha, R$96 Creme de marisco, R$96 Essas coisas aqui, rabo de boi, meu Deus Sopa de cebola, R$96 Isso aqui deve ser uma delícia, hein? Sopa de tomate R$1,64, por aí Ó, caldo Knorr R$1,69, R$1,64 E tem o do Jumbo também Deixa eu ver onde é que tá Que é o que a gente compra que é mais baratinho Deve tá aqui Ó, tem também as canjas do Osham R$69, ó Caldo de legumes, R$79 De galinha, R$79 Então super baratinho Mais de um e pouco ali embaixo, ó Deixa eu ver O que é isso aqui? Uns croutons, né? R$99, R$1,59 Pra comer com a sopinha Que delícia Agora que tá chegando outono aqui Top Ó, molinho É tribom Que tem os molhinhos tudo pronto Só botar na massa Esquentar Sei lá, saber o que quiser Mas tem polpa também, né? R$52,00 ali em cima Mas tem esses molhinhos prontos R$1,24 R$1,39 Os grandões ali Vamos ver do Osham E eles vêm, às vezes, ó Tem cebola, tem alho Às vezes só ele mesmo, né? Não é temperado Aqui, tomate triturado R$59 Acho que aquele ali é do Osham mesmo, ó Que é R$75,00 Um grandão Olha lá Deixa eu ver Roupa de tomate Tá Aqui, gente, ó Vamos pra maionese, tá? Vamos ver aqui Maionese de alho, R$99 Ó, tomate seco Que a minha mãe gosta R$2,59 Quem aí gosta de tomate seco também? Deixa eu ver Ai, olha essa daqui Deve ser boa, hein? Maionese de coentrada R$1,63 Vamos ver Tem essas maionese normais Olha aqui, ó A Hellman, R$1,79 A magra Dual Show R$1,25 Cadê? Eu quero ver a Hellman's normal Ah, tá aqui, ó Tem R$1,79 R$1,79 R$1,08 Da Alsham Veneza R$13,00 Poco Ketchup Aqui, ó Da Heinz R$1,94 Pequenininho Grande R$1,94 R$1,94 Da Calvé R$1,00 Que também é uma marca bem boa R$1,00 R$1,79 Da Hellman's R$1,00 Quantos que vem? R$1,00 Dezoito saquetas Ah, isso aqui A gente já teve esse R$2,95 Já fiz o bagulhinho pronto Agora a mostarda Que também é uma delícia, né? Nã-nã-nã-nã-nã-nã Mostarda R$3,17 R$2,00 R$1,69 Honeymostra R$1,69 Ai, tem uns molhinhos tão bons Tão bons Ah, esse aqui é tribom, ó É tipo do buraquinho, não Tipo do Big Mac R$1,29 Muito bom Sério Vocês vão gostar Se você gostou do molhinho do Big Mac Ó, é molhinho pra salada R$1,89 Deixa eu ver a da Heinz R$1,69 Ah, essas moçadas também são boas R$2,19 Deixa eu ver Aqui Molho pra francesinha, ó Se quiser fazer em casa R$2,60 Tem ali embaixo também R$2,89 O que que é isso? O pimentinha Tabasco R$2,75 R$1,09 Ai, deve ser boa R$1,74 Adoro pimenta Deixa eu ver De soja R$1,84 Cadê? O que mais? Massa de alho R$2,99 Massa de pimentão R$5,00 e pouco Que delícia Várias massinhas, ó Tempero de manga Olha que delícia Muitos temperinhos diferentes Esse supermercado é muito bom Tem muita coisa, gente Olha só Isso aqui é pra estragonofe O tempero pronto Será? R$59,00 Da Quinor Carbonara Eu acho que é pra Botar o saborzinho Ó, tem até bechamel Tem também do au chão Pimenta Que delícia Olha só Os temperinhos, tá? R$1,37 Mangerona Oréganos R$1,93 Aí tem assim, ó Os já prontos Peixe, salada, massa México Ai, deve ser bom Eu amo R$2,45 Esse é legal Que já vem até Um potinho bonitinho, né? Salsa Isso aqui é o refil, né? Alho Ervas Então R$99,00 R$1,44 Depende Aqui Curl R$1,49 Carbonato de sal R$1,96 Anis R$2,90 Canela R$1,79 R$1,98 Alho Laminado R$1,79 Mistura de Pimentas R$1,39 R$1,99 Ah, deixa eu ver Aqui, ó R$1,79 Esses aqui são do Do Alsham Pra ver a diferença de preço Quantos outros eram um e pouco Alguns aqui são um e pouco também Mas a maioria é R$1,79 Muitas especiarias Ah, sal Olha só quanto é que é Alcoizinha desse sal R$1,19 Cêntimos Muito barato Deixa eu ver aqui Olha só o rosa R$1,55 Esse aqui R$1,59 R$1,67 Tem uns salzinhos bem legais Bem diferentes Tem uns com especiaria Pra churrasco, por exemplo Bem legal R$1,19 Esse aqui, né R$1,39 O de marca Ó, um temperinho de limão R$1,89 É o próprio sumim de limão Acho que aquele ali também R$1,44 R$1,44 Vinagre R$1,44 R$1,31 R$1,34 R$1,97 R$1,99 Doanxia R$1,69 Deixa eu ver R$1,87 Vinagre balsâmico Só os molhinhos em top Olha só Tem uma coisa muito legal Aqui, azeite R$4,29 R$1,87 R$1,29 Olha o grandão Ele é R$16,00 e pouco Deixa eu ver R$3,89 R$1,89 R$1,80 Olha o tamanho desse Esse aqui é R$2,39 Acho que esse aqui vende no Brasil, né Não sei qual o preço R$2,29 Do Jumbo R$13,69 R$2,49 R$4,89 R$5,29 Também depende do tipo Do jeito, né Da marca Tem uns bem mais caros Que os outros Olha que bonito esse, ó R$6,79 Bem mais caro Ah, aqueles de fazer spray, ó Spray a R$1,99 Legal Olha R$7,99 Esse aqui Vamos ver o óleo de geração normal, tá R$13,99 R$3,99 R$3,99 R$1,39 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 R$5,49 R$4,49 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 R$3,39 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 R$3,00 R$2,14 R$1,79 R$1,79 R$1,9 R$1,9 Esse aqui R$1,1 R$1,99 R$1, darling Tchau.